Olá pessoal, tudo bom com vocês? Espero que sim. Vamos para mais uma aula de teatro. Hoje nós vamos falar um pouco sobre teoria, tá? Vamos falar sobre a origem do teatro. Como que o teatro surgiu? Apesar de não ser um consenso de que o teatro ocidental teve sua origem na Grécia Antiga, é importante frisar que essa manifestação já era presente desde os tempos remotos, desde a forma mais rudimentar do teatro, na pré-história, por exemplo. A imitação era uma forma de teatro. Como assim? Os homens das cavernas desenvolveram gestos que se assemelhavam aos animais. Além disso, eles encenavam caçadas para contar aos seus pares como essas situações ocorreram. Assim como a dança, a música e o desenho, a linguagem teatral também teve sua importância na época da pré-história. Vamos agora falar um pouco do teatro na Grécia Antiga? Nessa época, eram realizados rituais em louvor ao deus mitológico Dionísio, relacionado à fertilidade, ao vinho e à diversão. Assim, o teatro surge nesse contexto em consequência dessas festas. A participação dos cidadãos era intensa e havia uma espécie de procissão que leva o nome de Ditirambo. Depois surgiu o coro, que era um conjunto de pessoas que cantavam e dançavam, homenageando Dionísio. Até que aparece Tespis, uma figura de grande importância para o surgimento do teatro ocidental. Segundo consta, esse homem participava de um desses rituais quando, em um dado momento, resolveu vestir uma máscara e dizer que era o próprio deus Dionísio. Iniciando assim, um diálogo com o coro. A ousadia de tal atitude fez com que Tespis fosse reconhecido como o criador do teatro e primeiro ator e produtor teatral. Do ponto de vista arquitetônico, a estrutura dos primeiros teatros era parecida. As apresentações feitas ao ar livre em construções de formatos semicirculares. Havia um espaço para as representações, chamada de orquestra. O lugar para acomodar o público era uma arquibancada, construída em costas montanhosas que facilitava a acústica. Já o palco era o local onde os atores se preparavam para a apresentação e guardavam os figurinos e objetos cenográficos. O teatro de Epidauro, datado do século IV a.C., na Grécia, acomodava cerca de 14 mil pessoas. Vejam como o teatro era importante desde aquela época. Numa próxima aula, nós vamos falar um pouco mais sobre o teatro. Na atualidade, o teatro medieval, o surgimento do teatro no Brasil. Então é isso pessoal, vamos continuar na próxima aula. Um beijão no coração, fiquem em paz e cuidem-se! Um beijão no coração, fiquem em paz e cuidem-se!